Fazenda da Liberdade Abandono, ruínas, morcegos e silêncio é o que restou da história neste velho casarão que ainda guarda todas as características de uma fazenda de senhores de escravos. A sede da fazenda tem mais de 200 anos. Foi uma das principais referências da região na época do ciclo da cana-de-açúcar e do café. Há relatos que por aqui também estiveram hospedados a princesa Isabel e Dom Pedro II quando visitaram o bar. A fazenda tem o nome de Liberdade porque foi a primeira a alforrear os seus escravos no estado de Minas Gerais. O local onde era a senzala está coberta pelo mato, mas encontra-se ainda detalhes como esta estrutura de madeira e ferro, a velha pia de pedra e esta esfera de madeira de lei. Uma peça que provavelmente seria colocado com correntes nos escravos para evitar as fugas. Criados pelo senhor Oswaldo Massardi, que passou a sua infância na fazenda, fomos até o local onde existe um cemitério de escravos. É aqui está a primeira cova, que tem 4 metros de diâmetro mais ou menos, que foram seportados e não dizer nas outras que tem mais de mil para ir afora, para o Calipau afora, que a gente não tem nem como andar, não tem nem como trafegar aí porque está fechado mesmo a mata. Luísa Marcelino, que também nos acompanhou na visita à fazenda, é descendente de Quilombolas. E aqui ela recorda os tempos em que vinha à fazenda com sua avó, que era filha de escravos. Isso aqui é um lugar que traz muita tristeza, né? Porque eu vi minha avó pegar leia, buscar ervas para achar. Então minha avó falava que aqui estava praticamente toda a família dela enterrada nesse cemitério aqui. O movimento está sendo realizado para que ocorra o tombamento da fazenda, um patrimônio histórico que está abandonado, mas que é um documento vivo para ajudar a preservar a história para as novas gerações.